Cláudia Feitosa Santana finalmente de volta ao vivo. Chegou do Japão, né? Chega de viajar. Faz tempo, nossa, quatro meses sem ao vivo. Meu Deus, que honra então a minha. Seja bem-vinda novamente. Obrigada. E um beijo especial para os nossos queridos ouvintes, principalmente Francisco Porto e a Rosani, que reclamavam direto. Reclamam muito no céu vivo. É, todo mundo sente saudade. E que bom que você voltou para falar de coisa leve, né? Assim, Terceira Guerra Mundial, arma nuclear, esse tipo de coisa. Vamos começar falando sobre um mito, que eu não sei se é mito ou não, de que a gente nasce pronto para a guerra já. A gente, é uma coisa inata nossa, que a gente está sempre pronto para fazer guerra ou para odiar o outro. Será que isso é verdade? É, verdade. Na verdade, eu acho que o mito, inclusive, é o contrário, que nós aprendemos a fazer guerra, que nós aprendemos a odiar. E não, não é. Na verdade, o nosso cérebro, ele vem equipado tanto para amar quanto odiar, fazer paz ou fazer guerra. Inclusive, nossa vida é feita desses contrastes. Mesmo quando você está em paz, você sabe da possibilidade da guerra, do amor e da raiva. O nosso cérebro também funciona melhor assim. A gente faz tudo para maximizar o prazer e minimizar a dor. Nós queremos isso, ou seja, nós preferimos a paz, a guerra, nós preferimos amar do que odiar. Mas, se você olhar para crianças, elas se rivalizam sem ter incentivo para isso. Ou seja, nós não aprendemos. A gente já vem pronto para isso. Por uma questão de disputa de poder. O grande problema, Bárbara, é que, depois de entrar numa guerra, e a gente pode falar em guerra literal e guerra metafórica, em vários sentidos, é muito mais difícil sair dela, né? Pois é, você está falando aí desde criança. Eu estou imaginando aqui se aquelas situações que a gente vive na escola, às vezes de conflito e tudo mais, tem a ver com isso que você falou. A gente está ali sempre pronto para entrar em um conflito. E, realmente, depois que entra, parece que é complicado para sair, né? A não ser que um dos lados ceda. Exato. Essa é uma das grandes complicações. E acontece em todos os níveis. Você vê isso desde pepezinho, vários juntos num berçário, porque você vai ter mais afinidade com um ou com o outro e já existe uma disputa de poder. Você vê isso entre irmãos, existe conflito, tem até o nome, agora eu não lembro. Esse conflito entre irmãos e você existe o que a gente está vendo aí, muito mais guerra. Uma nova era, né? De uma instabilidade muito maior. Pois é, eu estava até lendo aqui o repórter CBN. É muito triste, eu acho, como a gente parece que naturalizou, né? Essa questão da guerra, desde a guerra na Ucrânia, parece que cada vez mais a gente tem visto essas situações se escalando de forma inimaginável. E aí fica essa pergunta. A gente está, será, nessa Terceira Guerra Mundial? Podemos chamar esse atual momento de Terceira Guerra Mundial ou é muito? A definição de Terceira Guerra Mundial é quando a maioria das maiores potências estão envolvidas na guerra. Se nós formos pensar de uma forma direta, a gente diria não, mas de uma forma indireta, a gente pode dizer sim. Não é assim, aí tem uma discussão. Mas, por exemplo, eu viajei. Eu até pensei nesse assunto justamente porque quando eu fiz a viagem para o Japão, eu saí de Portugal para a Alemanha, da Alemanha para o Japão. E aí, no voo, assim, eu fui por baixo, eu passei por cima da Turquia, mas não foi uma coisa assim que me chamou tanta atenção. Mas quando eu voltei, nós saímos do Japão, de Tóquio, nós subimos, 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 passamos pelo Estreito e depois nós passamos pelo Polo Norte para chegar na Alemanha de volta. Isso me chamou muita atenção. E aí nós fomos pesquisar. E o que nós descobrimos? A Rússia devolveu os embargos que ela sofreu e uma delas era justamente isso. As companhias americanas e europeias estão proibidas de passar pelo espaço aéreo russo, que é gigantesco. Ou seja, quem tem que fazer essas viagens hoje passa mais tempo aprisionado dentro do avião, que é horrível, mas o pior, paga muito mais caro. E aí eu me pergunto por que que essas notícias não estão nos jornais? E é aí que eu acho que entra a neurociência, Bárbara, me ajuda. Mas quais notícias exatamente? Por exemplo, existe há meses esse embargo das companhias, a maioria das companhias europeias e americanas não poderem passar pelo espaço aéreo russo. Isso altera a logística aérea civil gigantesca. Como que nós não sabemos? Será que se os europeus e americanos, sabendo disso, vão continuar apoiando essa guerra da Ucrânia com a Rússia da forma que apoiam ou querem uma negociação? Só que é tão difícil negociar, como a gente falou antes, depois que você entra numa guerra. Estamos nessa guerra faz mais de dois anos. A Turquia tentou intervir dois meses depois que a guerra anunciou, que já faz mais de dois anos. Mas os Estados Unidos não quis, interviu, não aceitou. Então, é uma coisa tão complicada, mas o que me interessa não é nem pensar sobre... Eu posso ter uma opinião política, você tem a sua, mas o fato de nós não termos acesso a essas informações, quando a mídia escolhe não colocar informações como essa nos jornais, ela não está. Eu pesquisei, por exemplo, na Folha, não tem nada. Nos grandes jornais, europeus e americanos, não tem absolutamente nada. Por quê? Foi escolhido não colocar. É uma informação que afeta muita gente que viaja, Bárbara. A trabalho e a passeio. Por que não está? Maravilha. Até semana que vem. Um beijo. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.